Gosto de ser vista pelas festas O que eu gosto mais é do chamego Que dos beijos do meu nego Por fim O nego O nego O nego E eu Ele é o grande amigo Que o vestido concedeu Só tem sentido o nego E eu O nego O nego O nego E eu Ele é o grande amigo Que o vestido concedeu Só tem sentido o nego Ele não é dado pra ser o nego Mas o recado lado assume O que prefere até eu parar Eu digo Que o meu jogo se resume Há um rastro de perfume Que eu deixo os olhos gelar Gosto que o vejo por inteira Gosto que o soar na cafeira Eu gosto Se me sinto desejada Mas eu levo uma brincada Pra mim O que eu gosto mais É do chamego E dos beijos do meu nego Por fim O nego O nego O nego E eu Ele é o grande amigo Que o vestido concedeu Só tem sentido o nego E eu O nego O nego O nego E eu Ele é o grande amigo Que o destino concedeu Só tem sentido o nego Só tem sentido o nego Só tem sentido o nego 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 Todo É do chamego Amém.